Quando a pessoa não pode esperar para se verem novamente, mesmo quando acabaram de sair, saiba que esse sinal é o mais clássico, quando alguém entra em contato em excesso, quando o mal se despedem e já ficam com saudade um do outro, mal esperando a hora de chegar em casa para trocar mensagens, tudo parece novo. O ser humano adora uma novidade, mas nesse caso, até mesmo as coisas que são feitas no nosso cotidiano, elas viram novidades, pois a companhia é diferente, sempre cria situações e novidades, quando as situações de seu relacionamento, elas começarem a se repetir. A pessoa sempre arranja um tempo, todos nós temos tarefas em nosso dia a dia, quando você nota que uma pessoa, ela está sempre disponível, ou sempre contra um tempo, para lhe ver ou até mesmo para se divertir, saiba que esse é um sinal bem clássico, curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. E aí